Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2024 e mais um episódio do De Papo Pro Ar. Eu adoro esse quadro, eu já te falei isso? Já, eu também, é o que eu mais gosto. Gosto demais. Converso de butiquim também. Muito bom. Então me diz aí, Lu, o que aconteceu de importante no dia 9 de julho? Datas. Hoje, quem faria 78 anos? Um dos grandes bateristas da história do rock. Eu estou falando do Mitch Mitchell. Esse carinha aqui. Simplesmente o cara da Jimi Hendrix Experience, né? O cara que tocou aí nos discos do Jimi Hendrix. Ele morreu aos 62 anos de idade em 2008. Então fica aqui a nossa lembrança. E hoje, 64 anos de... Agora que eu estou me dando conta de um outro grande baterista, só que brasileiro, né? Hoje, eu acho que ele fica até feliz em conta disso. Ele é tão conhecido quanto baterista, como quanto um mega pesquisador musical. E é lógico, eu estou falando do Charles Gavan. Está fazendo 64 anos. E isso já me dá uma saudade de ver aquele show dos Titãs, né? Que, enfim, já está fazendo aí mais de ano, né? Aquela turnê maravilhosa. Enfim, 64 anos do Charles, né? E hoje, quem faz 60 anos é a Courtney Love. A Courtney Love, a viúva do Kurt Cobain, né? Que teve a banda Hole, né? Nos anos 90, completando os 60 anos, data redondinha. E 49 anos do grande Jack White. Eu achava até que ele era mais velho, porque ele já fez tanta coisa, né? Do White Stripes, que é uma banda super bacana. Tive chance de assistir show deles aqui no Rio. Já mostrei coisas aqui no canal, aquele box do show deles lá na Amazônia, né? E eu queria mostrar esse disco solo dele, porque eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas não falam muito sobre o Jack White solo, né? E aqui eu vou mostrar o Blunderbuss. Eu já fiz vídeo no canal sobre esse disco. Aquela série, né, que eu fazia de 50, 40, 30 anos de lançamento. Esse disco saiu em 2012. É um disco que eu adoro. Eu até prefiro escutar ele, porque qualquer disco do White Stripes, então fica a recomendação. 49 anos do Jack White. E hoje, 44 anos da morte do Vinícius de Moraes. Caramba, ele morreu aos 66 anos. Era uma época que as pessoas envelheciam mais rapidamente, né? Porque 66 anos, ele tinha a cara de ser muito mais velho quando morreu. Enfim, o Vinícius, né, não vou nem falar, né? Grande poeta, compositor, aqueles especiais infantis. Tantos especiais infantis que mudaram a minha vida, tipo a Arca de Noé, por exemplo. Que ele fez com o Toquinho. Depois o Toquinho fez com o Mutinho, Casa de Brinquedos. Enfim, 44 anos da morte. O que, pelas minhas contas, aqui, o Vinícius morreu no dia que o Charles Gavan fez 20 anos de idade. Será que o Charles se lembra? Tipo, aniversário dele, morte? Deve se lembrar, né? 20 anos. Pode ser. Então, curioso isso. Curioso. Lu, pergunta da galera aqui. E hoje é a pergunta do Joe. Joe, o Joe sempre faz perguntas boas, inclusive para os vídeos com o Biofar, né? Inclusive, eu selecionei algumas perguntas que vocês fizeram na terça passada, que não é para o Biofar, é aqui, de papo para o ar. Selecionei algumas, mas foram muito poucas. Seria legal se vocês mandassem, porque eu tenho um arquivo, que eu vou botando tudo. E, cara, é tão legal, assim. Essa pergunta de hoje era exatamente um tema que eu ia falar, então juntou tudo. Aí acaba virando o tema do vídeo. Então, as perguntas são tão boas que às vezes dá até tema de vídeo. Então, eu vou pedir para vocês encherem de perguntas aqui. São boas mesmo. E o Joe está sempre aqui nos comentários. O Joe vai mandar 10... Eu estou esperando 10 perguntas do Joe. E hoje ele perguntou aqui. Fala, Louie. Recentemente assisti ao Forrest Gump, por sua influência, e já virou um dos meus filmes favoritos. Absurdamente lindo e genial. Seria esse o seu filme favorito de todos os tempos? Abraços. Olha, eu não sei qual é a idade do Joe, né? Eu não sei se ele... Porque ele falou, assisti recentemente por minha influência. Porque quem era vivo, criança, adolescente... Qualquer idade lá em 94, quando esse filme estreou, todo mundo viu isso no cinema, né? Mas eu não sei porquê, eu acho que Joe é novinho. É, foi uma loucura. Ah, inclusive, olha aqui. E aí, o que é bom? Aqui. Com a caixa de chocolate dele, né? Então, ó, vou até mostrar aqui pra fazer aquela thumb bonita. Tá bom? Uhum. E, cara, esse filme, assim, foi muito importante pra mim. Eu acho um filme genial, né? É Robert Zemeckx. Falei sobre ele outro dia, inclusive, que ele fez aniversário. E o Robert Zemeckx, ele dirigiu outro filme que também é um filme muito importante pra mim, que é a trilogia do De Volta pro Futuro, né? Que eu falei no vídeo de sexta, que o Michael J. Fox tocou lá com Coldplay em Glastonbury. Cara, é muito difícil, né? Eu tava numa fase muito Tom Hanks, porque um ano antes do Forrest Gump, eu assisti o filme que, até então, era o filme da minha vida. E se chama Filadélfia. Talvez até hoje seja o filme da minha vida, que eu adoro. A interpretação do Tom Hanks é demais, né? Ele, naquele momento que ele interpreta a área La Mama é Morta, que, assim, é emocionante com o Denzel Washington do lado, né? Com a Maria Callas cantando. Ele ganhou o Oscar por causa daquela cena. Então, tava muito fã do Tom Hanks. E aí veio o Forrest Gump. E, cara, o Forrest Gump, na época do lançamento, né? É tipo aqueles grandes filmes dos anos 80, tipo, sei lá, o Indiana Jones. Foi um filme, assim, que virou uma febre. E foi muito curioso, porque eu vi esse filme no cinema, quando estreou. Eu tinha visto duas vezes. Aí eu fiz uma viagem. Enfim, eu fiz uma viagem e sofri um acidente nessa viagem. E eu fiquei uma semana de cama. A TV, tinha uma TV no lugar, era um lugar, assim, meio distante, tudo. E a TV só tinha um canal, que era um canal interno do hotel. E esse canal passava Forrest Gump 24 horas por dia. E eu ficava vendo Forrest Gump na cama, a semana toda. Ficava vendo, 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 vendo. Contei, assim, várias vezes. E sabia os diálogos de cor, né? Tudo em inglês, porque tinha legenda. E quando eu cheguei de viagem, tava passando no cinema. Ainda tava passando no cinema. Eu falei, bom, pra fechar tanto, eu vou ver mais uma vez no cinema. Então, no intervalo, assim, de quatro, cinco semanas, eu ouvi, tipo, 25 vezes esse filme. É isso, gente. Então, realmente, é um filme muito importante pra mim. É muito difícil, assim, falar o filme favorito de todos os tempos. É difícil até a gente falar qual é o nosso disco favorito dos Beatles de todos os tempos. Ainda mais o filme, né? Mas, com certeza, tá no meu top five, tá mesmo. E, além do filme que é legal, tem a trilha sonora. E você viu o título desse vídeo e... Eu não tô exagerando. Essa trilha sonora realmente mudou a minha vida. Eu tinha 15 anos de idade. E tinha muita coisa, assim, que eu não conhecia. E que eu conheci vendo o filme e depois na trilha, né? Por exemplo. Tinha coisas que eu já escutava. The Doors. Ah, sabia que não tem The Doors aqui. Eu acho que não. Ah, tem. Tem um Break on Through. Eu já escutava The Doors, já conhecia Simon Garfunkel, já conhecia Bob Dylan. Mas, por exemplo, o João Abaez eu não conhecia. Ela cantando Blow in the Wind. O Creedence Clearwater Revival, acho que eu conheci aqui, com Fortunate Son. Isso aqui é uma enciclopédia da música americana, né? Do final dos anos 50 até o final dos anos 70, mais ou menos. Então, por exemplo, tem The Four Tops, I Can Help Myself. Aretha Franklin Respects. Tem Beach Boys, com Sloop John B. Eu acho que eu não conhecia Beach Boys. Depois que eu fui descobrir o que era o Pet Sounds. Mamãs and the Pappas. Buffalo Springfield. Eu conhecia Neil Young de nome, mas nem sabia que ele era dessa banda. Aí tem o The Doors. Simon Garfunkel. Jefferson Airplane, que eu conhecia só de nome, de Woodstock. The Birds, conhecia só de nome. Tem as músicas aqui do... Daquele musical do Aquarius. Qual o nome é aquele que as pessoas ficam peladas? Minha memória está ótima. Gente, é um... Ai, meu Deus. É o Aquarius Aquarius. Eu estou tentando me lembrar do nome da ópera do La Mama é Morte. E nem isso eu estou me lembrando. Mas, enfim. Supremes, com Stoned Love. Raindrops Keep Falling on My Head, do B.G. Thomas. Leonard Skinner, de Sweet Home, Alabama. Doobie Brothers, Willie Nelson. Ou seja, e para encerrar ainda tem aquela suíte que eu sempre me emociono. Que é a suíte do filme, do Alan Silvestri. Que é o Forrest Gump Suites. Enfim. Um disco sensacional. Essa edição em LP é linda. Você está querendo falar alguma coisa? É Rare, né? Rare, claro. Você pode ver o nome da ópera que tem lá, Mama é Morta? É do Humberto Giordano. Grande Humberto Giordano. Cara, qual o nome da ópera? É o nome de uma pessoa. Enfim. O LP. Fantástica essa edição. Aqui. Deixa eu abrir para vocês. Com as fotos. E tudo na cor da bandeira dos Estados Unidos. Né? Então essa trilha sonora realmente mudou a minha vida. E eu vou mostrar uma coisa aqui que a Gabriela vai amar. Andréia Chenier? Andréia Chenier. É o nome da ópera. Do Humberto Giordano, né? Ai, gente. Olha, eu morro com isso, gente. Coisa linda. Esse LP foi o primeiro que eu escutei aqui nesse escritório quando eu me mudei. Naquela vitrolinha vermelha que era a única que eu tinha em casa. Com meu amigo Felipe Queiroz, que é viciado nessa trilha. Verdade. Acho que ele também mudou a vida dele. E essa edição aqui é um LP triplo. Legal que você está fazendo um mini minha coleção dentro do De Papo Filar. Gostei. Aqui. Esse é branquinho. Esse é branquinho. Eu tenho o CD da época, tudo. Esse filme foi tão importante que eu tinha a versão em VHS, tinha em videolaser, em DVD e agora Blu-ray. Ou seja, passou por todas as versões. Até VHS eu tinha. Para completar o azul. Ou seja, os três LPs formam a cor da bandeira dos Estados Unidos. Que o filme é sobre isso, né? É meio que a história lá dos Estados Unidos. Existem dois livros e eu gosto muito dos dois livros. Não é tão bom quanto o filme, naturalmente, porque seria impossível. Mas, cara, se você gosta do filme, vale a pena ler o livro. O primeiro saiu aqui no Brasil, traduzido em português. O segundo só saiu lá fora. Mas, enfim. Se você ler em inglês, você vai conseguir. E vale a pena. Se você gosta do filme, realmente é bem bacana. É, respondendo aqui a pergunta do Joe, eu diria que é o seu preferido, sim. Junto com o Apollo 13, que você chora também. Sempre choro. Já contei a história do garoto. Bom, isso fica para outro vídeo. É. Não, mas foi o... Eu acho que foi quando eu falei do Marvin Hamlisch aqui, né? Que eu gosto muito... Isso daqui é diferente porque é uma trilha sonora coletânea, né? Não é um score, por assim dizer, que um compositor vai lá e compõe aquela trilha instrumental, apesar do que tem a suíte do Forrest Gump. Então, em termos desse tipo de trilha, para mim, nada é igual a isso. Ah, e por que eu estou falando tudo isso? Porque é para completar e juntar tudo com a pergunta do Joe. Tom Hanks faz 68 anos hoje. Pô, parabéns. E o Francisco, né, ele me falou que vai estrear um filme em breve que tem tudo para ser fantástico. Baseado num livro, uma história em quadrinhos. Eu acho que se chama Aqui o Livro, né? Para ir esgotado, mas, enfim. Então, em breve, eu acho que eu vou falar mais do Tom Hanks aqui no canal. Lu, estou vendo que você vai indicar um livro legal aí. Mostra para a gente. Livro muito bacana. Eu comprei já tem umas duas semanas. E, exatamente há uma semana, na terça passada, eu estive lá na Livraria Travessa, em Panena, para dar um abraço no Hugo Suckman. O Hugo, eu já tinha cruzado com ele algumas vezes. Inclusive, o primeiro evento, assim, de entrevista musical que eu vi, eu me lembro que eu era advogado na época, eu me lembro que era o Hugo Suckman conversando com o Charles Gavan, aniversário de hoje, sobre LP's antigos. Eu me lembro que o Charles levou um bando de LP, aqueles LP's tipo Norminha. Sabe que, inclusive, saiu pela Som Livre, né? Com o Jô Soares na capa. Foi lá no centro da cidade, num cinema, um cinema desativado. Mas, enfim, falei pela primeira vez com o Suckman. Adorei ter conhecido ele pessoalmente. E, cara, esse livro aqui é fantástico. Som Livre, uma biografia do ouvido brasileiro, que saiu pela Globo Livros. E eu muito pensei sobre esse subtítulo, né? Uma biografia do ouvido brasileiro. Mas, depois que eu terminei de ler o livro, eu entendi perfeitamente. Porque, realmente, o meu ouvido está muito ligado a som livre. Eu estou muito ligado a esse símbolo. Eu nasci em 79, então, eu peguei aquela coisa dos discos infantis, Pirlim, Pimpim, Pluck, Pluck, Tizum, todos pela Som Livre. As trilhas de novela, né? Nossa, estava falando aqui da trilha do Forrest Gump. Quantos artistas eu não conheci com as trilhas sonoras de novela nacionais, internacionais. E, também, grandes discos que a Som Livre lançou, numa época em que tinha grandes artistas em seu cast, né? No seu elenco. Tipo, Jorge Bem. A Rita Lee lançou discos históricos pela Som Livre. Os discos de maiores vendagens da carreira dela. Barão Vermelho começou na Som Livre. O primeiro disco solo do Cazuza. O primeiro disco do Barão, Declare Guerra Sem o Cazuza. Enfim, é muita coisa. E, cara, está tudo aqui escrito magistralmente pela Hugo Sucman. Uma baita pesquisa, como sempre. De Javão. De Javão foi lançado pela Som Livre. O Acabou Chorar, um dos discos mais importantes da música brasileira, é da Som Livre, né? E, aqui, acaba contando a história do João Araújo, pai do Cazuza, que eu considero o maior produtor musical da história no Brasil. Que, eu acho que ele nem tem um reconhecimento devido. Muito se fala em outros produtores, mas o João Araújo foi o cara que descobriu Novos Baianos, produziu Acabou Chorar e descobriu Djavan, descobriu Caetano, descobriu Gal Costa. Ele só não descobriu o Cazuza, né? Porque o Cazuza teve que penar para gravar lá com o Barão Vermelho, graças ao Guto Graçamelo e ao Ezequiel Neves. Inclusive, o livro fala muito sobre o Guto Graçamelo, sobre o Boni, acaba falando sobre a história das novelas. É um livro fantástico. Acho que foi o livro mais legal que eu li esse ano, junto com o do Rui, né? Sobre o Tom Jobim. Enfim, conversei com o Hugo. Vamos ver se a gente marca um papo aqui para o canal, sobre som livre. Porque realmente vale muito a pena a gente falar sobre tudo isso aqui. Enfim, é o lançamento da semana, né? Lançamento não, o livro da semana, que não deixa de ser um lançamento. E muito obrigado também ao Hugo aqui pela dedicatória carinhosa. Está aqui. Legal, Lu. Qual o DVD da semana, Lu? Pô, o DVD eu vou voltar lá para a minha infância também. Hollywood Rock, de 1988. Primeira edição, diversas bandas vieram. E eu comprei alguns LPs de bandas que vieram naquela edição e que são algumas das bandas que eu mais adoro até hoje. Tipo Pretenders, Duran Duran, Supertramp, Simply Red. E a outra banda que veio foi o Simple Minds. E o Jim Kerr, o vocalista, que na época era casado com a Chrissy Hines, a vocalista do Pretenders, hoje está fazendo 65 anos. E eu vou mostrar esse DVD, que na época eu tinha um LP duplo, que é da turnê que eles vieram no Hollywood Rock. Só que o LP duplo era City of Lights. Era um LP gravado em Paris. Esse DVD é muito bacana, que é um DVD duplo. Tem todos os videoclipes do Simple Minds, na era de ouro deles, né? Tem outro, tem um show ao vivo aqui, em 1979, para a BBC, o Old Grey Whistle Test. E também tem, o DVD 2 é um show completo da turnê, filmado em Verona, na Itália, nos dias 14 e 15 de setembro de 89, né? Ou seja, foi um pouquinho antes, foi um pouquinho depois do show no Hollywood Rock. E cara, Alive and Kicking, Sanctify Yourself, Ghost Dancing, tem Mandela Day, que na época eles já estavam começando a cantar, Don't You Forget About Me, que aliás é trilha de um grande filme, né? Que eu não me lembro qual que o Rodrigo, o Rodrigues tocava nos shows dele. E também tem um outro show aqui, de 1983, ou seja, para quem é fã do Simple Minds, esse DVD é fantástico, que se chama Cinder Lights, A Visual History. E ele tem essa coisa de ter os clipes, de ter um show, então fica a recomendação, está aqui bem mofadinho, mas está aqui, cara, é muita coisa. O primeiro DVD são 31 músicas e o segundo 21, são mais de 50 músicas. Então fica a recomendação. Por que você está assim? Você está com frio? Eu estou rindo, por quê? Eu amo, eu amo Simple Minds. Eu amo Simple Minds, Simple Reds. É como diz o Biofá, né? É o Simple Reds e o Simple Minds. Na época os dois vieram na minha hermetição, então ficou essa coisa meio confusa. Você prefere Simple Minds ou Simple Reds? Ai, cara, que difícil essa pergunta. Eu acho que eu prefiro Simple Reds. Eu acho que eu vou ficar com... Ah, é difícil, igual, Simple Reds também. Porque o Simple Minds parou de me interessar logo depois disso. O Simple Reds me interessa até hoje. Eu lembro que eu ouvia muito Simple Minds, na mesma época que eu ouvia muito o Minute Work, então eu sempre associo uma banda à outra. É, eu associo ao Simple Reds e ao Pretenders. E eu vou alugar aí na sua locadora isso daí. Não, não vai, não. Vou, mas vou, mas vou. Lua, disco da semana. Opa, gostei, hein? Eu falei no vídeo de sexta, né, do ACTC. Eles fizeram um show quarta e domingo no Estádio Wembley. E o disco da semana vai ser o Highway to Hell. É o último disco do ACTC com esse sujeito aqui, boa gente, é bom na chão, o bom Scott. E eu estou indicando esse disco porque o bom Scott hoje faria 78 anos. E é inimaginável a gente imaginar o bom Scott com 78 anos, né? Ele morreu aos 33 anos de idade, em 1980. Enfim, foi uma morte trágica, bebedeiro. Ele morreu afogado no vômito, aquela coisa horrorosa. E foi o último disco do ACTC com ele. É um disco clássico, né? Tem Highway to Hell, tem Shot Down in Flames, Tem If You Want Blood You've Got It, que é a música que eles estão começando a turnê atual. Enfim, um discasso. E a história é muito curiosa, né? Porque, pô, o ACTC lança o melhor disco deles, um disco que vende pra caramba. Aí o vocalista morre. A primeira coisa que você pensa, cara, a banda acabou. Só que não, um ano depois, eles lançam Back in Black com o Brian Johnson, que fez mais sucesso do que esse. E hoje a gente não sabe dizer, né? Quem, assim, é melhor ou mais importante pra ACTC, se é o bom Scott ou o Brian Johnson. Pra encerrar nosso vídeo lindo aquilo, a música que você vai deixar pra gente. Eu tava me lembrando, né? Naquela turnê de despedida do Milton, O Zay Barra cantou na abertura, ele cantou uma versão linda daquela música Volver a los 17, né? E eu tava me lembrando dessa versão dele, porque hoje a Mercedes Sosa, ela faria 89 anos. Ela morreu em 2009, aos 74 anos, né? Cantora argentina, a voz da consciência latino-americana, como era e é conhecida. Então eu vou indicar essa música. Vocês vão no YouTube, agora que o vídeo tá acabando, digita lá, Volver a los 17, né? 1717 Mercedes Sosa, e escutem a versão dela naquele programa Chique Caetano, de 1986, que é fantástico, que ela canta a música junto com Chico Caetano, Milton Nascimento e Gal Costa. Simplesmente o Quinteto, cantando Volver a los 17. E eu encerro o vídeo com essa música pra galera escutar. Adorei, Lu. Adorei. Adorei. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Obrigado a quem nos assistiu. Tá aqui, ó. 68 anos. Sim. 68 anos de Tom Hanks. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês podem aproveitar e comentar aqui embaixo qual é a trilha sonora da vida de vocês. Só o minha, né? Só uma, pra gente, pra eu dar uma olhada aqui. Mandem perguntas também. E amanhã eu tô de volta com o lançamento aqui no canal. Tchau, tchau. E amanhã eu tô de volta com o lançamento. E amanhã eu tô de volta com o lançamento. Obrigado.